Por falar em presentes, vamos continuar distribuindo os presentes, não vamos? Vamos, com certeza! Porque aqui no TVC Agora tem muito prêmio. Ontem foi dia de... Ontem foi dia de dar um gás na semana aí da nossa audiência. Pois bem. E quem levou essa recarga de gás sabe quem foi? Quem foi? A Cláudia Honora. A Cláudia Honora tá aí? Tá, ela tá aí. Então por favor, Cláudia Honora, vem aqui. Por favor, Cláudia Honora, pode entrar aqui. Pegue o microfone. Ai, meu Deus do céu, já tô tremendo. Já tá tremendo. Eu também tô tremendo, dona Cláudia Honora. E você vai levar um botijão de gás, menina? Vem aqui, 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 aqui. Mas será que ela tá tremendo de felicidade e chega um pouquinho pra cá? Pronto, pronto. Será que ela tá tremendo de felicidade que ganhou um gás? Ou é de nervosismo? Os dois. Mais um pouquinho aí. Os dois? Os dois, hein? É muito difícil, hein? É? Entrar na câmera assim, entrar no ar. Fica aqui de frente pra mim, aí pronto. Aí, pronto. E aí, quando sortiu o seu nome, tava acompanhando o TVC? Eu tava no serviço. Olha aí. A minha prima que me avisou. Como é que tá o botijão de gás lá na sua casa? Tá cheio ou tá vazio? Tá sim. É? Mais ou menos. Já vai ajudar, não vai? Eu tinha até falado pro marido arrumar umas lenhas lá pra fazer. Vai ajudar ou não vai ajudar? Opa, vai ajudar bastante. Beleza. Então, fala pra aquele povo participar da promoção TVC agora, porque aqui é presente, dado e entregue, né, Mari? Exato. É isso aí, pessoal, participar, né, e ter fé e ganhar, né? Muito bem. Isso mesmo, Cláudia Honora. Cláudia Honora, obrigado. Pensamento positivo. De nada. Ó, tenha fé. Obrigada a vocês. Vai tudo certo, viu? Muito bem. Pode sair por ali. Obrigado. Obrigado.